Boa tarde, galera, tudo bem? Bom, me botaram na missão de falar uma hora da tarde, né? Então, desculpem. Mas eu acho que antes de tudo eu queria agradecer o time Senac pela parceria. Joãozinho a gente esteve junto no Web Summit, então a gente ficou dando risada. A gente já falou muito de IA. E eu gosto muito de trazer algumas provocações quando a gente fala de IA. Eu vivi minha vida, aí eu vou falar um pouquinho da minha carreira. Mas eu gosto de trazer muitas provocações do que a gente precisa ser, o que a gente precisa ter antes de literalmente ir lá e trabalhar um modelo de inteligência artificial ou alguma coisa que pode gerar valor. Então, o foco do papo de hoje aqui é, de fato, otimizar o uso da IA. Então, como eu faço isso da melhor forma possível, eu entrego um resultado realmente brilhante e não ter IA por IA. Então, vou falar um pouquinho aqui do JP, aqui quem eu sou. Então, eu nasci no varejo, literalmente. Eu trabalho desde os meus 17 anos. Comecei de office boy no varejo. Construí uma carreira toda dentro de tecnologia e dados. Passei por grandes players aí, como o Joãozinho comentou. Então, Marisa, Totos, SPC, Pernambucanas, Riachuelo, Grupo Pão de Açúcar e por aí vai. Então, hoje sou diretor de engenharia de solução e diretor de sales na Semantics, que eu vou falar um pouquinho para vocês quem é também. E entre os projetos que eu já tive a oportunidade de fazer de uso de dados e de inteligência, de fato, tem alguns que estão listados aí como cadastro positivo. Então, é um grande projeto do governo aí que mapeia a vida das pessoas financeiras para a oferta de crédito. O principal case tecnológico de Big Data da América Latina, isso lá no comecinho, em 2017. Grupo Pão de Açúcar, aí eu estava do outro lado da mesa com a Semantics, onde eu era cliente. O app Meu Desconto, do Grupo Pão de Açúcar, não sei quem aqui já conheceu o app que você entra na loja, ativa a oferta. Então, eu fui o arquiteto que desenhou esse projeto inteiro. E várias outras aí, né? Realidade aumentada, digital sign, de hoje a gente está aí com a galera do metaverso aí também, que a gente ajudou a encurtar o caminho. E vamos lá, né? Vamos falar um pouco dessa otimização do uso da IA, que eu acho que é o ponto mais importante. Então, nós estamos vivendo num mundo cada vez mais conectado e que está sempre online. Então, tudo aqui. Acho que todo mundo, indiscutível, a primeira coisa que faz, depois de abrir os olhos, é pegar o celular na mão para ver o que está acontecendo. Eu acho que essa é uma verdade absoluta. E esses dados, eles estão crescendo de forma exponencial. Então, é um volume absurdo de dados. É uma estrutura que vem crescendo de forma exponencial e que vem ganhando cada vez mais impacto. E que isso traz algumas coisas. Então, quando a gente fala de volumetria aqui, né? Eu trouxe um pouquinho de dados que é gerado a cada minuto no mundo. Então, você fala de 216 mil fotos compartilhadas no Instagram. Hoje vai dar mais, né? Por causa do evento. 40 mil transações bancárias em um único minuto. A gente fala de 3,5 milhões de mensagens trocadas no WhatsApp. 69 milhões de palavras traduzidas no Google. Isso eu acho incrível. Porque isso mostra que, de fato, a tecnologia começou a quebrar a barreira da comunicação. Então, não existe mais a barreira da língua, a barreira da distância. Porque a tecnologia, de fato, conseguiu encurtar isso. E mais alguns outros aí, né? Então, são 400 horas de vídeos novos no YouTube. 2,4 milhões de likes no Facebook. 204 milhões de e-mails trocados aí ao longo do tempo. E é um mundo que está caracterizado por grandes mudanças. E cada vez mais traz grandes desafios. Então, quais são os principais desafios hoje quando a gente fala desse volume de dados absurdo e de como usar IA da melhor forma possível, né? Então, o volume de dados cada vez maior, fica cada vez mais difícil de se manipular e de se analisar. A TI está ficando cada vez mais complexa. A cada semana que passa, nascem X startups espalhadas aí pelo mundo. E o maior risco hoje são as ameaças cibernéticas. Então, é um ponto de extrema atenção, principalmente quando a gente fala de construção de novas soluções, principalmente quando a gente fala de dados. Aqui é dev contra dev, né? Então, tem alguém trabalhando para burlar e tem alguém trabalhando para bloquear. Todo dia, sem descanso, 24 horas e por aí vai. A gente está indo para um mundo rumo a 480 exabytes de dados, que é o equivalente a 1 milhão de terabytes. Então, há 3, 4 anos atrás a gente falava, nossa, 1 terabyte é muito dado. Muita gente está falando de um mundo que está indo para 480 exabytes até 2025, que está aí já. E como que o varejo tem que se preparar para esse mundo, né? O que que de fato a gente tem que fazer para entrar nessa era de, ah, nessa estruturação com o pé no chão e muito firme e com o resultado, né? Então, o primeiro passo é entender aonde eu estou como empresa. Eu acho que esse é o primeiro grande passo, sem dúvida nenhuma. Então, aqui eu trouxe um exemplo, né? De um framework de maturidade, que vai do zero, então empresa zero digitalizada, aos 5 grandes players, alguns que passaram por aqui, IBM, Microsoft, Google, que eles já estão num nível de produtização de modelos de A. Então, eles têm muita capacidade de criação, então eles têm fábricas de modelos de A e eles conseguem produtizar isso de forma muito simples. Então, eles têm esteiras de automação, de produtização de modelos de inteligência artificial. Um ponto extremamente importante é a governança de dados. Então, antes de se falar de A, eu preciso ter domínio e controle sobre o meu dado. Eu trago uma provocação aqui, né? Que eu trouxe essas duas fotinhos aí, a do lado esquerdo e a do lado direito, e a pergunta é muito simples. Aonde tem ouro nessas fotos? Nas duas. Tem uma que está fácil de achar e tem uma que está difícil. Então, é só isso. Então, no fim do dia, nascer organizado, nascer estruturado, vai permitir com que eu consiga gerar valor do meu dado, criar os meus modelos de inteligência artificial de forma muito mais simples. Significa que no outro modelo não tem? Não. Mas eu vou empregar muito mais esforço e dinheiro para conseguir sair do outro lado, quando a gente fala de monetização. Outra coisa importante é a qualidade do dado. Não tem como dado bom virar solução boa. Dado ruim virar solução boa. É impossível. Então, a gente se provocar como empresa, como pessoa, na qualidade desse dado que a gente insere dentro do nosso ecossistema. Então, eu trouxe aqui a provocação, né? Eu não tomaria essa água, muito menos voaria nesse avião. Mas dado, a gente deixa passar, né? Fala, ah, esse aqui cadastra mais ou menos, põe só campo obrigatório e passa. Isso é a qualidade, é o fim, é o capricho. E, por último, não menos importante, aqui a gente fala de segurança e LGPD, né? Então, é garantir que esse dado esteja armazenado de forma segura, estruturada e respeitando todas as regulações aí de segurança. Mas como que na prática a gente usa, né? Muito bonita a teoria, funciona, a gente tem que ter governança. Mas o que a gente consegue criar, de fato, para o varejo, que já não é mais futuro, eu acho que já é realidade, de fato. Mas o que a gente tem de oportunidade, aí eu trouxe alguns cenários aqui, de zilhões que a gente pode explorar, mas alguns que, inclusive, a gente já vem trabalhando, alguns a gente vem fazendo e alguns ainda são ideações aí que a gente vai estruturar mais. Então, personalização da experiência do cliente, eu acho que é uma das coisas que o varejo mais busca hoje é a semântica para discutir. Eu trabalhei com um cara, que, inclusive, um grande amigo meu está aqui, né, Magnão? E ele falava assim, ele falava, o JP, ele me convidou para ir trabalhar com ele, né? E ele falava assim, cara, quando eu era pequeno, em BH, eu ia no mercadinho do bairro e o dono do mercadinho sabia tudo. Então, ele chegava e falava, ô, fulano, tudo bem? Ó, o que você quer já está separado, eu já deixei separado do jeito que você gosta, lá no fundo da loja. E aí, ele ia lá buscar, quando ele saia, ele falava assim, inclusive, me paga dia 5, porque é o dia que você recebe. Então, não precisa me pagar hoje, porque eu sei que você está sem dinheiro, você vai receber dia 5. E aí, ele brincou comigo e fez assim, cara, eu quero isso. Eu, quando eu olho para o varejo, eu olho isso. Só que eu quero isso para 220 milhões de pessoas. Como é que a gente faz? E essa é a complexidade, mas isso é o que, de fato, a tecnologia e a inteligência artificial podem entregar. Então, esse eu acho que é o grande ponto a se buscar. Quando a gente fala de personalização, todo mundo quer se sentir querido, bem dentro de um lugar e conhecido dentro de qualquer lugar. Como que eu faço isso em grande escala? Quando eu penso em crescer a minha estrutura de varejo, como que eu faço isso? Então, hoje, existem vários modelos, estruturações de persona. Então, a gente cria grupo de pessoas que elas têm comportamentos parecidos e a gente consegue fazer ofertas parecidas para elas. Outra coisa, previsão de demanda. Estoque para um varejo é questão de sobrevivência. E ter um modelo de escala, de previsão de demandas, ele acaba trazendo uma assertividade no estoque. Então, estoque muito baixo é ruim, estoque muito cheio é ruim. Então, a IA, ela consegue prever potenciais demandas baseadas em dado histórico e projetar o nível ideal de compras para o seu estoque. Então, ela vai virar e falar, o ideal para este período, baseado num histórico X, é que você mantenha minimamente um estoque Y. Isso calcular manualmente é possível? Totalmente. Mas, em alta escala, para uma lista de SKUs grande, para uma estrutura muito grande de produtos, vai ficando cada vez mais complexo ou você vai investindo muito em pessoas para conseguir sair do outro lado. Otimização de preço em tempo real. Acho que aqui todo mundo já pegou Uber, né? Então, o preço dinâmico do Uber é exatamente isso aqui. Então, é oferta e demanda. Se eu tenho muito mais demanda do que eu tenho oferta, eu consigo subir o preço e ganhar uma melhor margem. Eu estou em momentos ali de caída de demandas, eu vou baixar o preço para atrair mais gente para a minha loja. Então, é um modelo muito usado hoje no varejo e funciona mega bem. E o grande ponto dele é trazer essa inteligência para o real time, como, por exemplo, o Uber faz. Automação de inteligência de processo. Outro grande ponto, fator de receita do varejo, é despesa. Então, como eu reduzo despesas? Automatizando o processo. O colega da IBM acabou de comentar. Tudo que tem padrão é automatizável. Tudo que tem padrão é possível se criar um modelo de inteligência artificial e usá-lo para apoiar o humano nas ações e decisões. Análise de sentimento do consumidor. Ele vem muito lá da experiência, né? Daquele primeiro lá que eu comentei. Então, assim, como eu faço isso? Falar, ah, eu faço análise de sentimento? É muito fácil. Então, imagina você poder transcrever tudo que um cliente fala, que um cliente pede, que... Acho que aqui muitos também já seguiram a teoria do... Ah, eu converso na minha roda de amigos do Facebook e depois aparece uma mídia. Isso é transcrição de voz. Eu vou mostrar aqui para vocês. Então, o aplicativo, ele fica discutindo, de fato. Ele transforma esse som em texto e esse texto vira modelo de oferta. Então, aqui, a análise de sentimento que ela faz é... Ela transforma a voz em texto, entende a característica do texto. Então, se é um texto positivo, um texto neutro, um texto negativo e toma ações em cima. Então, cria a resposta automática em rede social. Pode fazer uma oferta direcionada. Ah, então alguém entrou e elogiou um produto meu no Instagram. Eu vou lá e eu falo, cara, você gostou tanto que eu vou te dar 20% de desconto para você comprar outro. É uma ação. Então, tudo isso é automatizável. Mas, quando você fala de um Instagram de milhões e milhões de pessoas, como você responde todo mundo se você tem uma ação grande na mídia e tem essa interação com as pessoas? E aqui eu trouxe alguns cases aí rapidinho para sobrar um tempinho para a gente bater um papo do que a gente vem construindo e do que a gente tem como produto core, assim, dentro da empresa para conseguir acelerar esse tipo de iniciativa, né? Então, uma das coisas que a gente fez aqui, esse aqui não é nem para o varejo, mas é um case muito legal, eu gosto de trazer, porque é uma empresa que começou do zero e construiu um negócio incrível. Eles criaram uma central de monitoramento comportamental. Então, é um hub de hospitais, esses caras. Eles hoje conseguem saber todo o comportamento de um cliente da hora que o paciente entra numa clínica até o momento de ele fazer uma cirurgia, alguma coisa nesse sentido. Então, imagina, cada medicamento, cada ação, com quem ele falou, o que ele passou, quanto tempo, quanto tempo ele ficou no pronto-socorro. Imagina isso no varejo. Então, imagina eu conseguir monitorar o meu cliente da casa dele, porque aí eu tenho o meu mobile e eu consigo começar a traquear isso tudo, e começar a criar uma experiência incrível de compra em toda a jornada dele. Do momento que ele sai de casa e eu ativo ele, a convencer ele a entrar na minha loja, a criar uma experiência diferenciada, uma oferta, um pós-vendas e por aí vai. Então, é muito legal. Isso gera muito trabalho, muito controle, muito domínio do dado, mas é absolutamente automatizável e possível de se fazer. Então, análise de sentimento, que eu comentei um pouco lá em cima, a gente tem dois cenários. Então, a gente tem análise de sentimento por texto e por imagem, que o nosso colega da IBM comentou agora há pouco também, que é o famoso deep learning. Então, aqui a gente entende a face das pessoas e consegue interpretar se elas estão felizes, neutras ou tristes em cima de alguma coisa. Que é muito legal também, funciona mega bem para esse tipo de ação. Então, quando eu faço ações físicas, geralmente é muito bom. O speed to text, eu acabei de falar aqui, então é a teoria da conspiração das redes sociais, de quando a gente está conversando na roda de amigos e aparece uma oferta direcionada. Ah, falei de viagem. Aí eu abro meu Instagram e está lá um monte de oferta de viagem. Nada mais é do que essa solução aqui, é uma das NAs que fazem exatamente isso aqui. Então, o que ela faz? Ela pega a sua voz, converte essa voz em texto, interpreta o texto e cria ações direcionadas em cima do que você estava conversando, em cima do tom. Ah, então estamos conversando sobre experiência, todo mundo dando risada, significa que é bom. Então, ele interpreta que isso é um potencial de oferta de alguma coisa específica. E a última aqui, que eu trouxe, é identificação de logo. Então, isso aqui pode servir para qualquer coisa também. Mas do mesmo jeito que hoje a IA tem facilidade de identificar um rosto, ou identificar o cookie ou o chihuahua, que a IBM trouxe agora há pouco, ela consegue identificar qualquer coisa. Então, imagina eu poder identificar neste evento que todo mundo pelo crachá com o logo do Senac Rio teria uma oferta diferenciada. Então, você passou na frente de uma câmera, tem o logo no seu crachá, você tem uma oferta diferenciada. Você está com uma camiseta X, você tem outra. Você está com... de... você tem tênis e calça jeans, tênis e bermuda, camiseta, camisa social, comportamentos e experiências totalmente diferenciadas para cada composição de personas que a IA pode criar. E aí, gente, eu trouxe isso aqui um pouquinho, acho que sobraram cinco minutinhos para a gente ir para perguntas e tudo. Vou estar lá depois nos outros bate-papos também, para quem quiser. Mas a ideia aqui é mostrar um pouco para vocês de tudo que é possível. E agora eu vou só passar rapidinho aqui sobre quem é a empresa que eu trabalho hoje, que é a Semantics. E aí a gente abre para a pergunta, tá? Então, hoje, nós somos uma empresa recém-listada em Nasdaq, listamos aí, empresa 100% brasileira, multinacional hoje, com 12 anos de existência. Listamos em agosto de 2022 na Bolsa de Valores de Nova York. Hoje a gente atende mais de 700 empresas ao redor do mundo. A gente opera mais de 60 bilhões aí dentro do ecossistema de reais. São mais de 10 petabytes de dados armazenados e gerenciados dentro desse ecossistema todo. Então, são dados dos nossos clientes que geram negócio, que criam oportunidades. Nós compramos uma grande implementadora de integração para conseguir viabilizar e facilitar toda essa parte de análise, processamento e inteligência artificial que hoje provê aí mais de 200 APIs e são mais de mil bases integradas de diversos sistemas aí, fontes públicas e privadas. Então, todo esse dado, ele passa por um processo de acurácia, por toda uma estruturação para a gente conseguir criar as melhores IAs possíveis para os nossos clientes. Então, o grande trabalho da Semantics, de fato, é criar inteligência e monetização de dados através de inteligência artificial. Para qualquer negócio, para qualquer nicho, e é isso que a gente se propôs a fazer há 10 anos atrás e hoje nós fomos a primeira deep tech brasileira da América Latina a ser listada em Nasdaq, inclusive, com essa tese. E, gente, é isso. Eu acho que vamos bater um papo aí. Acho que tem dois minutinhos para a pergunta. Se alguém tiver alguma dúvida, de onde... Antes disso, uma salva de palmas. Meu chará, Leonardo é ótimo. Leonardo. Leonardo. João, João, João. Pessoal, a gente consegue abrir para algumas perguntinhas. Temos alguém, alguma pergunta por aqui? Alguma pergunta? Eu sempre falo que quando a palestra é boa e ela diz o que ela tem que dizer, não resta dúvida. Aí acaba a pergunta? A pergunta pode estar no YouTube nesse momento agora. Tem que abrir ali. Só para comentar. Temos uma pergunta aqui, mas só antes de efetivamente eu ir até você, eu falei anteriormente sobre a parceria que o Senac tem com a Cisco, mas a gente não pode deixar claro de falar também sobre a parceria que o Senac RJ também está com a Semantics ali no meu cursinho ali, que eu estou ali bonito falando. Depois vai ali dar uma olhada. Está lá no Merchê? Eu vou lá e vou lá. Eu estou ali falando do curso. Enfim, sua pergunta, querido. Fala seu nome, sua pergunta. Boa tarde, meu nome é Leonel. Eu queria saber o seguinte, o mercado que eu estou de dropshipping, pessoal, entre aspas, que é dropshipping nacional, na realidade não existe, mas é entre aspas. Eu queria saber se era possível fazer uma IA que fizesse uma conexão com o Marketplace, com o Hub de ERP e vinculado a uma plataforma que eu já tenho específica de e-commerce. Porque esse processo está manual. Não, é surreal, não é possível isso. Não, é totalmente possível. De novo, aí eu volto lá no que eu acabei de comentar, assim, tudo que tem, tudo que é repetitivo é possível de se automatizar. Então, os conectores hoje eu acho que já é um desafio superado e eu vou além um pouco, porque mais do que conectar no ERP para entender o seu business, está conectado no seu e-commerce para de fato você entender a demanda e toda a estrutura que foi um pouco do que eu comentei aqui e conectar no estoque de outra empresa para você poder fazer seu dropshipping, você consegue fazer toda uma gestão de experiência de pessoas e vender o produto da empresa melhor do que a própria empresa. Porque hoje ela não está preocupada com isso, porque ela ganha na escala com várias pontas que estão vendendo isso para ela. Então, você tem um dado a mais ali, uma estrutura a mais que o próprio fornecedor não tem, que é o comportamento do cliente. Então, quando você passa a manipular esse comportamento dentro do seu e-commerce, ter uma estrutura mais parruda de um CRM, de um RP por trás, te dando esse dado com muita curácia, você consegue criar estratégia para atacar clientes que esses caras nunca pensariam, porque eles soltam campanhas e falam o que eu pescar, eu pesquei. Então, eu brinco muito lá no trabalho que eu falo que a gente tem que ser menos linha de frente e mais sniper. Então, eu quero ter 10 esforços, mas eu quero trazer 10 clientes. Eu não quero ter um milhão de esforços para trazer 2 clientes, então eu quero ter 10 para 10. E a inteligência artificial permite fazer isso, sem dúvida nenhuma. E não é nenhum bicho de sete cabeças, é um caminho bem simples mesmo. 相 com o pessoal, não vai ter 10 e mais amiz ... caralho ... não vai ter maqui livre .. ser queira